E atenção, falando aí de três pessoas que morreram no acidente na BR-414, Leonardo Gonçalves tem mais informação. Oi, Léo! Esse caso, né? Olha aí, vamos ver. Olha como é que ficaram as imagens desse acidente que aconteceu na BR-414, aquela que passa ali por Corumbá de Goiás, onde vários carros se envolveram nessa batida, né? Vários carros se envolveram nessa batida. Agora sim, pode posicionar. O Leonardo Gonçalves tem a informação pra você. O acidente aconteceu na BR-414, bem próximo à ponte do rio Capivari, entre Corumbá de Goiás e Anápolis. Até agora, de acordo com a PRF, 17 veículos se envolveram no acidente, sendo três caminhões e carros de passeio. Esse caminhão que a gente vê na imagem, a informação preliminar é de que ele teria perdido o freio nessa baixada. Várias mortes foram registradas e pessoas feridas. Até agora, a polícia já sabe que pelo menos três pessoas perderam a vida, inclusive uma criança. A rodovia segue completamente interditada. A tarde inteira vai ser, então, de muito trabalho para a equipe da concessionária que administra a rodovia, os bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e também equipes de resgate. Inclusive, tem óleo diesel vazando bem próximo ao rio Capivari. Várias vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual de Anápolis, também para a UPA da região sul da cidade. Inclusive, duas crianças foram encaminhadas para a UPA pediátrica de Anápolis. A rodovia segue interditada. Esse grave acidente aconteceu por volta de 11h25 da manhã na BR-414. A gente percebe que vários veículos estão estragados. A polícia usa desencarcerador para retirar as vítimas que estão presas às ferragens. Daqui a pouco, a gente traz mais informações aqui no Balanço Geral. Um acidente grave, a BR-414. Ela é muito perigosa. Essa rodovia é muito perigosa. Ela é estreita, né? Ela é muito estreita e tem aquelas descidas enormes, né? Quem passa ele por Corumbá, saída de Anápolis, depois vai para Corumbá ali, sabe o tanto que é difícil, né? Essa rodovia acontece em muitos acidentes, em muitas curvas, estreitas demais e passam muitos caminhões. Tem muitos caminhões que trafegam nessa rodovia, o que a torna ainda mais perigosa.